A notícia agora vem da cidade de Galiléia, no Vale do Rio Doce. A Polícia Civil investiga o caso da agressão contra a diretora, funcionárias e professoras de uma escola municipal da cidade. O casal suspeito está preso. O Anderson Damasceno volta ao vivo com as informações atualizadas desse caso lamentável, Anderson. Olha, Saulo, foi uma confusão generalizada nessa escola de Galiléia. E ao todo, sete pessoas acabaram feridas, né? A diretora do colégio, a vice, a supervisora, uma professora e mais três serventes. A direção da escola explicou que esse casal estava acompanhando a mãe de um estudante de oito anos. A responsável foi chamada pela escola por causa de uma briga entre crianças. O homem e a mulher são tios do aluno que supostamente foi agredido por um coleguinha. Segundo o boletim de ocorrência, as agressões com socos e pontapés contra as funcionárias começaram depois que o homem tentou enforcar a diretora. A vítima ainda tentou se esconder numa sala, mas o suspeito e a mulher teriam quebrado uma porta e continuado com as agressões, conforme vocês estão vendo nas imagens. As vítimas que ficaram feridas foram encaminhadas para o hospital e, de acordo com os militares, Saulo, um soco inglês teria sido utilizado nas agressões. Essa arma acabou sendo apreendida. O casal foi preso e autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal e dano ao patrimônio público. O homem e a mulher foram trazidos para o sistema prisional de governador Valadares e a polícia civil abriu um inquérito para apurar essas agressões que deixaram sete pessoas feridas numa escola da cidade de Galileia, aqui na região leste do estado. Saulo. Ok Anderson, obrigado pelas suas informações.